Dados do IBGE mostraram hoje que o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, em 2020 despencou 4,1% e atingiu o pior índice dos últimos 24 anos. A indústria e os serviços puxaram esse resultado negativo. Os dois setores correspondem a 95% da economia nacional. Os serviços caíram 4,5% no ano de 2020. Já a indústria recuou 3,5%. E sobre isso, nós vamos falar agora com o diretor do CNN Business, Fernando Nakagawa. Esse resultado do PIB diz respeito apenas aos efeitos da pandemia, Naka? Basicamente é o efeito da pandemia, Kenzo, mas que foi, de alguma maneira, contido esse efeito com o pagamento, a injeção de dinheiro pelo auxílio emergencial. Se a gente lembrar, lá no pior momento da crise, muitos economistas previam um tombo da economia brasileira de 8%, 9% e, felizmente, os números apresentados mais cedo não foram tão ruins assim. Isso a gente está olhando para o retrovisor, lá atrás, o que já aconteceu. Economistas estão analisando agora o que está acontecendo agora, porque houve uma mudança um pouco no tom, no ritmo da economia. O fim do ano passado, a gente estava crescendo, mas agora, neste momento, no primeiro trimestre, sem o auxílio emergencial, a economia voltou a perder o ritmo e muitos economistas acham que, neste primeiro trimestre, a economia volta a diminuir de tamanho entre 0,5% e 1%. No segundo trimestre, se a vacinação não for acelerada, a economia tende a continuar sofrendo e a gente teria uma nova recessão com queda da economia no primeiro e no segundo trimestre. Outra notícia gerada por esses dados do IBGE é que, oficialmente, o Brasil deixou de listar, de estar no ranking das 10 maiores economias do mundo, por causa da queda do tamanho da economia, de 4,1%, como o Kenzo mencionou, e também por causa do real, porque o nosso PIB e as nossas riquezas são feitas na nossa moeda, na moeda brasileira, mas esse ranking é em dólares. E, no ano passado, o real perdeu 22% do valor perante o dólar. Por isso, a gente caiu de nona economia do mundo para a décima segunda. Fomos ultrapassados pelo Canadá, Coreia do Sul e a Rússia nos últimos meses. Obrigada, Naka, trazendo as informações ali para a gente.